Olá, eu sou Laura Escobal, eu sou de Laura Escobal, sua escritora, tenho dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto, eu canto para criança e canto hinos, sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui a Crônicas 1. Capítulo 27. Os administradores da possessão de Davi. Asmatlete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que possuía nos campos das cidades, nas aldeias, nos castelos. Jônatas, filho de Luzias, sobre os lavradores dos campos que cultivavam a terra. Esri, filho de Quilube, sobre as vinhas, Cimei, Aromatira, porém, sobre os vides, estava para Adegas, Zabit, Sinir, Fita, Sobre os livrais, Cicomoros, que havia nas campinas, Baal, Hanã, Ojolo, Je, Oderita, porém, Joás, sobre os depósitos de azeite, Sobre os gados, que passeiam em Saron, se trai Saronita, porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adail. Sobre os camelos, o Bil, Ismaelita, sobre os jumentos de Dias, o Meronitilita, sobre o gado, Miúdo, Jaíze, Agareno. Todos esses eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros do rei Jônatas, tio de Davi, era do conselho homem, sábio, o escriba. Jeiel, filho de Aquimoni, atendia os filhos do rei. Aí, Toféu, era do conselho do rei Uzai, ou Arquita, amigo do rei Aitoa. Toféu, sucedero Joiada, filho de Benaia. Abi, Atar, Joabe, era mandante do exército do rei. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Capítulo 28 Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, o príncipe das tribos, os capitões dos turmos, que serviam os capitães de mil e cem administradores de toda fazenda e possessões do rei de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todos os homens valentes. Pois o rei Davi em pé disse, ouvi, meus irmãos, meu povo, era meu propósito de coração edificar a casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito os preparo para edificar, porém, Deus me disse, não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derrama muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu para toda a casca de meu pai, para que eu claramente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu para o príncipe a casa de meu pai na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, e agradou a mim para me fazer rei sobre todo Israel e todos os meus filhos, porque muitos filhos de meu Senhor escolheu ele, Salomão, para se assentar no trono do rei do Senhor sobre Israel, e disse, teu filho Salomão é quem edificar a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para o filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei seu reino para sempre, a preservar ele e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor perante nosso Deus que houve, e vós diga, guardai os mandamentos do Senhor, e os empinhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra, e deixais como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve do coração íntegro de alma voluntária, porque o Senhor escadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar, se por ti, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor escolheu para edificar a casa, para o santuário. Se é forte e faz a obra, Davi a Salomão, a planta do templo. Do Davi Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas e as suas tesourarias, o céu, cenáculo, as suas câmeras interiores, como também a casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos que tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor e todas a câmara ao redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas consagradas, para os túneis de sacerdote e levitas, para a obra do ministério da casa do Senhor, para todos os utensílios, para o serviço da casa do Senhor, especificamente o peso de ouro, para todos os utensílios de ouro, cada um ao seu serviço, com bem pelo peso da prata, para todos os utensílios de cada serviço, o peso de cada candeeiro, o ouro, as lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um, e também o peso de ouro para as mesas, as preposições para cada uma de persi, como também a prata para as mesas, o ouro puro para os garfos, para as bacias, para os corpos, para as taças, o ouro devido ao peso de cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso, e o peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos perubins, que havia de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso disse Davi, que foi dado e prescrito por mandato do Senhor, saber todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, se for, se for forte e corajoso e faz obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor, teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Aí, os turnos dos sacerdotes e levitas, para todo o serviço à casa de Deus, também acham contigo para todas as obras voluntárias, com sabedoria toda espécie, para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo, estarão inteiramente às tuas ordens, às ofensas de Davi e dos príncipes. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único quem Deus acolheu, é ainda moço e inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata para a prata, bronze para bronze, e ferro para de ferro, madeira para de madeira, pedra de ônibus, pedra de engate, pedra de várias cores, de mosaico, de toda sorte, de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, e ouro e prata, particulares eu tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Três mil talentos de ouro do ouro, e sete mil talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para o objeto, e ouro, prata para a prata, e para toda obra de mão a artifícios. Quem, pois, está disposto hoje trazer oferendas liberalmente ao Senhor, e então o chefe das famílias, os princípios, as trilhas de Israel, e os capitões de mil, e os de cem, até intercedentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para serviço a casa de Deus, cinco mil talentos de ouro, dez mil baricos, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de bronze, cem mil talentos de ferro, os que possuíam pedras preciosas, a trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel. Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração e íntegro deram a eles liberdade, ao Senhor e também ao rei Davi, se alegou com grande júbilo. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a comprigação, todos diz, bendito és tu, Senhor, desde a alma do Pai, e de eternidade e eternidade, teu Senhor é poder, grandeza, e honra, vitória, e majestade, porque teu é tudo quanto há, nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, tu exaltaste, por chefe e sobre todos, riqueza e glória, Deus vem de ti, tu domina sobre tudo, a tua mão, não há força, perdeu contigo, está, o engrandecer, de tudo, dá força agora, pois nosso Deus, graças, damos, ou louvamos, teu glorioso nome, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente, estas coisas, porque tudo vem, de ti, das mãos, tu damos, porque somos estranhos, diante, de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como sombras, são os nossos dias, sobre a terra, e os temos, de permanência, Senhor, nosso Deus, toda esta abundância, que preparamos, para te edificar a causa, e teu santo nome, vem da tua mão, e de toda a tua, e é toda a tua, bem sei, Deus, que tu provas, os corações, de quem dá sinceramente, te agradas, e também, na sinceridade, do teu, do meu coração, dei voluntariamente, todas as coisas, acabo de ver, com alegria, que teu povo, que se acha, que faz, ofertas, voluntariamente, Senhor Deus, de nossos pais, Abraão, Isaac, Israel, conserva, para sempre, o coração, do teu povo, estas disposições, e pensamentos, inclina, ter, o coração, para contigo, e a Salomão, meu filho, dá, coração íntegro, para guardar, teus mandamentos, meus testemunhos, e os teus, estatutos, fazendo, tudo, tudo, para edificar, este palácio, para o qual, providenciei, então, disse Davi, a toda congregação, agora, louvai ao Senhor, vosso Deus, então, toda a congregação, louvou ao Senhor Deus, e seus pais, todos, inclinaram, cabeça, e adoraram, o Senhor, e se, prostaram, perante o rei, ao outro dia, trouxeram, sacrifícios, ao Senhor, e lhe, ofereceram, holocausto, de mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, com, as suas, libações, sacrifício, em abundância, por todo Israel, comeram, e beberam, naquele dia, perante o Senhor, com grandes, e gojijo, Salomão, proclamai ao rei, pela segunda vez, fizeram, rei, Salomão, filho de Davi, e ungir ao Senhor, por príncipe, Zadok, por, Sarcedote, Salomão, assentou-se, no trono, do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e preparou, e todo Israel, lhe obedecia, todos os príncipes, de grandes, até todos os filhos, de Davi, prestaram, homenagens, ao rei Salomão, o Senhor, grandeceu, sobremaneira, Salomão, perante, todo Israel, e deu-lhes, majestade real, ou antes dele, não teve nenhum rei, em Israel, a morte de Davi, ora, Davi, filho de Jessé, reinou, sobre todo Israel, o tempo, que reinou, sobre Israel, foi, quarenta anos, em Hebron, sete, em Jerusalém, e trinta e três, em Jerusalém, trinta e três, morreu de tosa, velhice, cheia de riquezas, glórias, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar, os atos, pois o rei Davi, tanto os primeiros, como os últimos, eis que estão, escrito em crônicas, registrada por Samuel, o vidente, e crônicas, profética, Natan, e crônicas, de Gade, o vidente, juntamente com o que passou, o reinado, a respeito do seu poder, o poder,